... destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garanta o direito de liberdade, ela garanta o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida, e nunca, nunca, vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez, e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores, e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático, e esse gesto de vândalos e de fascistas. Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora. ...pela televisão, a caminhada dos vândalos em direção à Praça dos Três Poderes. Chegando lá, vocês acompanharam. Eles invadiram, quebraram muitas coisas, e, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, sabe, incompetência, má vontade, má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até a Praça dos Três Poderes. No dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a Polícia Militar de Brasília estava guiando eles, dizendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar. Que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouve com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país nos anos 70 houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar os três palácios que foram quebrados e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso, quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que faça o seu risco, também será punido. Nós não vamos admitir. Vocês sabem que eu perdi eleição em 89. Eu perdi eleição em 94. Eu perdi eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da República Eleitor. Esse genocida não só provocou isso, não só provocou isso, não só estimulou isso, como, quem sabe, está estimulando ainda pelas redes sociais. Sabe que a gente está sabendo lá de Miami onde ele foi descansar. Na verdade, ele fugiu para não me colocar a faixa e é muito triste depois da festa democrática do dia primeiro. a festa mais importante da posse de um presidente da República na história do presidencialismo no mundo inteiro. Nunca. O povo, o trabalhador, os catadores de papel, os índios e as pessoas negras desse país colocaram a faixa no pescoço de um presidente da República. Foi no dia primeiro e eles colocaram. Essa gente já estava em Brasília e essa gente teve medo de descer a Brasília com medo da multidão que estava lá para a posse. E aproveitaram o silêncio de um domingo quando a gente ainda está montando o governo para fazer o que eles fizeram hoje. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão só no estimulou a invasão no Palácio que ele estava lá dentro. Mas ele estimulou a invasão nos três poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele e tudo isso vai ser apurado com muita força e com muita rapidez. e com muita rapidez. E com muita rapidez.